Música Boas Donzelas e Sóniquinhas, bem vindos a mais um episódio de Walking Dead Mission Vamos aqui para a segunda parte do segundo episódio Na primeira parte peço um bocadinho desculpa por causa dos gráficos Mas eu não tinha os meus gráficos no máximo Também alterei o... espero eu só ter as legendas em português e continuar com o inglês que eu gosto de jogar Em inglês estamos aqui no sem abrigo Por favor não seja em português legendas amigos Não conseguimos escapar É isso mesmo É isso mesmo Desculpa se eu estava tentando ajudar Agora ela disse que o filho dela morreu O irmão dela Ai meu Deus Vamos pedir ajuda? Vamos correr Não vou matar isto tudo Vamos verão-nos O que? Você vai virar me? Calma Que porra Amigo É isso mesmo E aí Ela vai fazer uma série de amigos Agora vai ver Ai ele está atirando Let's go, bitches Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Oh Oh What the hell We should have escaped from the other way Não era, porque ela dizia. Não? O que? Oh shit! Eu sei mesmo. We gotta take risks, my friend. We gotta take risks. I won't complain about going up the rigging. Craig and I climbed it one by one. But I don't think we have time for that. Follow my lead. As pera. Vai morrer alguém. Ou alguém vai se magoar tipo numa perna ou num braço. Ou ser capturado. É só super otimista. Acho que já estão à espera depois de dois walking deads. Vai lá à esquerda. Ela foi para a direita. Iria fazer diferença. Mas eu gosto de ver as vezes. Tipo outras. Shit! Não se eles saírem é aquele aqui na baixo. Não se eles saírem. Não se eles saírem. Não se eles saírem. Tem ali uma corda meu. É isso que eu não estou a perceber. Deve ser um cabo elétrico. Vamos por aqui agora. Shit! Outra vez! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Shit! Forrest. Exactly! ٹ Acertaram na tipo Vai 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 Por favor tem que passar todos Assim eles não passam Tem que manter? Ok Ai foi mesmo ali no ombro Ah por favor Caca meu Poxico naquela Será que Acho que é certo ou não Vamos para o long way Caca Vamos lá Aqui está Não acho que ela vai vai Mas ela me deixou E agora Agora Greg está morto Não pegue a ti Não pegue a ti Por que ela vai vai? Ela me levou desculpa Eu disse que a minha família Estava morrendo E isso foi suficiente Parece que você Usou todas as desculpas que ela tem Estava morrendo Essa última vez Eu pensei que Podemos esconder isso na ferro Mas... Greg... Ele não pensava que era seguro Você não era mais seguro Eu era para a minha vida Eu era para a minha vida Eu era para o meu corpo Eu era para a minha vida Eu era para a minha vida Eu era para a minha vida Vamos manter aqui a conversa Quanto mais coisas? É muito perigoso aqui O pai foi certo Ele disse que não deve sair da casa Os passadores são problemas As pessoas são pior Eu não ouvi Não foi a culpa dele Não foi a culpa dele, o que aconteceu com o Greg Não é o que ele vai pensar É verdade Olha como é traumatizada também Ele é um medo 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 O cara também não podia carregar a nível, ele é homem com esforço Come on! Put Sam down and leave. Sam trusted me to get her home. How do you think I found this place? I'm doing this for her not you. I'm doing this for her not you. Come on. Quanta story. No. Deixa ele. Come on. What? Look at that. I'm going to catch him. I'm going to catch him. There is a good idea. I can't believe it. It's a bad idea. It's bad. It's really really bad. I need you to find help. OK. Dad. It's James. OK James. You got a first aid kit. Kind of. Fast. Very good. I have to kill my enemies. Essa é a minha estratégia no meu dia ai Não vou mentir amigos Dar ai um bocadinho Estranho já na frente Lamento E um bocadinho É para tirar a A arma Isto vai doer ok? Mas tem que ser A pessoa A gente tem que ter um eclipse Anda lá Vai Tira Há que ser enfermeira ai morrerá Poder ter sterilizado Os medicamentos Oh shit Agora que vai desinfectar-me bem Oh shit Shit You too We got her Shit Oh my gosh What? What are you doing to my daughter? Saving her life With that? Are you insane? You're going to kill her Let me do this I've almost got the wound closed James, let me Well done Thank you for the trust With that To get you To get you Go 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 To get you To get you Ok, agora temos que contar isto He did good Bryce, is he? I'm so sorry. What? What do you mean? Greg didn't come back with them. No. No. Shit. Oh shit again. Colette is like a weapon or something like a mangoar. Shit. Oh shit. The cat is a zombie. Let's go. Oh shit. Oh shit. Well, I think they are markers of mouth. I don't know if I'm a man. Dinner? No one ate anything though. Oh shit. Oh shit. What the hell happened here? Será que elas ainda estão vivas? Será que elas ainda estão vivas? Essa é a escola, não é? Vamos entrar nas cabeças dela O que é ela? Ssshh Vai ter nertivo, eu quero que isso passe Ah, assustou Dona? Estou tentando acompanhar o seu pai. Vocês estão com você? Eu não sei onde estão. Ninguém está respondendo. As linhas estão conectadas. Estou procurando por eles. Eu também. Eu espero que eles estão bem. Eu falei com Dominic antes, mas... Ele estava gritando. Deus, foi horrível. Eu não sei se foi ele ou quem, mas... Deus, Michonne... Ele parece tão assustado. As garotas também. Estão chorando. Estão chorando. Dona, o que ele disse? Ele disse algo sobre uma bicicleta. Ele disse... Ele disse que seu companheiro estava morto. Dominic tentou descerá-lo, mas seu companheiro atacou-lo. Nós temos que encontrar eles. Eles poderiam estar em qualquer lugar. E se nós não conseguiremos eles... Eu não... Eu não... Eu vou continuar procurando aqui. Ei! 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 Ah Well, I wanna tell you Bad So, yeah, this is where I apologize for almost shooting you Emphasis on almost I was just worried about Sam Don't worry about it Happens more often than I like to admit I can imagine if she wanted to catch her on the ground That's right Something with her heart She couldn't handle it, I guess I never understood that I tried the same thing But I Couldn't do it I've thought about it How could you not? But like I said Bad shot What's she? Or she No No I'm here, Sam Hey, don't move, okay? Don't move Sam, no Mission, we have to help him You're too weak Pull me up Just stay down, Sam You're hallucinating, Sam You're hallucinating, Sam I... 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 Greg isn't here, okay? Go back to sleep Sam I... 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 Greg isn't here, okay? Greg isn't here, okay? Go back to sleep You're not a entire family From being buried out there You gotta fight like hell For what you care about, right? Something that makes all this shit worth it Yeah, fight until the day you die You'd be crazy to stay here, John This woman normally will- There's no decision to be made on this I need a word with you Oh... Shit Okay I think you should do it I am not sure I am not sure Just so That once you end up You have to try Back to sleep I think there's something Para vocês que pedem a série tipo One Go, que isto é emocionante. É só porque o jogo é bastante grande e eu não quero estar a fazer episódios gigantescos também. Espero que estejam a gostar. Se gostarem do meu canal, não esqueçam de subscrever, deixem-lhe um likezão. E se tiver alguma coisa que querem que eu melhore no jogo, assim... Ele, por acaso, está em Brasileiro. Penso eu. Percei algumas cenas ali em Brasileiro. Não li tudo porque eu estava a ouvir em inglês. E tive que ver as respostas. Mas está interessante. É o que eu digo. Isto aqui vai ficar cada vez pior. Por isso, preparem-se. E nós vemos-nos no próximo episódio, basicamente. Eu não falo muito porque isto tem muita fala. E eu uso as minhas respostas. O que eu acho são que eu estar aqui a ler. Porque também não temos muito tempo para isso. Basicamente, é como se vocês estivessem a ver um filme. É o que eu costumo dizer. Por isso, é o que eu gosto neste grupo de jogos da Telltales que eles fazem. Que é este tipo de... Parece que estás a ver um filme e a escolher a tua história. E pronto, pessoal. A gente vê-se no próximo episódio. E não percam. Porque eu estou a adorar isto. Fui. E não percam. E não percam. E não percam. O que é isso?